Fala pessoal, eu sou a Gazi e estamos aqui com mais um vídeo de Naruto X, Boruto Ultimate Ninja Storm Connections e estamos continuando a história inédita do anime de Boruto jogando o Playstation 5, ok? Boruto e Nanashi, a voz verdadeira. Será que o Boruto vai conseguir recuperar Nanashi e trazê-la de volta ao seu melhor lado, assim como o seu pai fazia com seus adversários? Conseguimos ressuscitar as memórias. O mundo ninja voltou ao normal. Ufa, ainda bem. Me diga, o que deseja fazer agora? Jogar Ninja Heroes. Caraca. Isso... Uma memória da Nanashi Uchiha. Não imaginei que houvesse mais. Quero gastar muito dinheiro com as microtransações de Ninja Heroes, pelo amor de Deus. É o Kaka Crying. Depois a gente faz essa minha piadinha. Ei, você pode só me dizer o que os iniciantes devem fazer? Quem é esse cara? Oh? Ah, é só um garoto. É fácil lidar com eles quando você sabe o que eles estão pensando. É quase como se eu tivesse um manual de instruções deles. Ah, qual é? Conta logo. Você já sabe o que tem na página 13. A gente tá tendo um flashback, mano. Ele é tão exigente. De uns cinco vídeos atrás. Nostalgia quando o canal da Gaza era bom. Ai, ele tá falando comigo de novo. Ah, cara. Você viu o que eu acabei de fazer? Saudades daqueles tempos. Ai, mas por que ele quer tanto falar comigo? Volta com o Naruto, X-Boruto, Ultimate, Ninja Storm Connections, a Gaza. O que é que é isso, moroto? Pelo amor de Deus, mano. Qual é a dele, hein? Ela chega pra menina e fala... Você disse isso antes, mas eu não achei que estivesse falando sério, sério. Eu assumi que você não queria fazer isso. É, ele tem razão. Mas por que eu fui ajudar ele, hein? Ih, você finalmente me chamou pelo meu nome. Boa. A única diferença é que no flashback ela tá vendo o Boruto. Só que... Dessa vez, não é tão estranho. Aconteceu alguma coisa? Você pode falar comigo. Nós somos amigos. Amigos? Peraí. Ele... Ele me chamou de amiga? Oh. Que legal. Que legal. Tô tão feliz. Oh, mano. Ah, qual é? Eu tô tentando animar você. Eu só não te conto piada porque as minhas são meio ruins. Olha, Boruto. Eu nem sei o que dizer. Sinto muito. Mas eu não posso perdoar ninjas. Quanto mais eu penso nisso, mais esse pensamento obscuro cresce dentro de mim. Mas... Eu quero salvar o Boruto. Isso dói. Isso dói. Tadinha, mano. É, eu sabia. Eu tava ligado. Ah, cara. Eu sabia. Eu sabia que ela não era má. Eu tinha certeza. Vivendo seu duro passado, sem nunca ter sido tratada como uma pessoa, tenho certeza que Nanashi ficou muito feliz quando você falou com ela. Entretanto, ela também era uma prisioneira do seu próprio ódio. Parece que ela vivia esse conflito. Boruto, vou perguntar outra vez. O que deseja fazer agora? Salvar a Nanashi. Eu vou falar com ela de novo. Mesmo que ela não escute? Certeza? Mesmo assim. Nada vai acontecer se a gente não conversar. E além disso, ela vai entender. Porque ela não é má pessoa, tá ligado? Então você confia nela. Sim, somos amigos. Então vá. Sim. A criança é forte. Ó, a criança é forte. Nígios assolados pelas memórias, fim. Tem duas coisas que eu tenho que falar aqui, né? A primeira delas, a minha piada lá das microtransações, é que saiu uma pesquisa com crianças e adolescentes dos Estados Unidos e grande parte da galera quer ganhar de Natal produtos relacionados a videogames. me fala aí se vocês se enquadram nisso também. E grande parte, mano, tá querendo é grana dentro do jogo e assinatura de jogo. Mídia física de jogo tá tipo 22% que deixa a gente bolado, né? E as pessoas, elas estão mais focadas em ganhar, sei lá, dinheiro no Fortnite do que necessariamente um jogo completo. Isso é uma loucura. É reflexo dos nossos tempos. E os caras finalmente conseguiram meio que normalizar o pagar pra jogar o joguinho de celular e tudo mais. De um lado é interessante pra caramba e de outro lado é um tanto quanto preocupante, não sei vocês. E a segunda coisa, eu cada vez mais que jogo Naruto e penso na vida no universo e algo mais, eu concluo que todo mundo precisa de carinho e amor, mano. É só isso. Dá um pouco de carinho e amor pras pessoas e conhecimento, obviamente, e o mundo se torna um lugar melhor. Até mesmo você que fica aqui me xingando nos comentários e tudo mais, você que fica procurando pelo em ovo pra poder reclamar de tudo, até mesmo você, gente. É que o mundo judia demais da gente e a gente não experimentou a bondade o suficiente pra gente poder ser bom com as outras pessoas. Capítulo final, duelo ao luar desbloqueado. Agora pode jogar um novo episódio e gadas arrebatadas. Tá bom, indo pra batalha final. Agora Ninja Heroes foi de base, né? Agora é tudo na vida real, eu acho. Olha lá. O Boruto até saiu de casa depois de jogar videogame. Ah, é. Ele me deu um comunicador. Quem? Aqui é o Boruto. O que que tá acontecendo? Boruto, tá me ouvindo? Aqui é a Sarada. Tá, tá. Eu tô te ouvindo. Eu vou perguntar na lata. Você conseguiu? Conseguiu, não foi? Vou perguntar na lata. E aí, cara, eu mandei benzão. Ótimo. E você? Encontrou o esconderijo? Mitsuki, tenta ao lado direito. Sim, isso. E aí, essas crianças que acharam... Sarada! Oh, perdão. Estamos no meio da busca pelo esconderijo. Acho que o encontraremos em breve. Ah, parece que vocês estão dando conta. Sim. O dispositivo de rastreamento ninja que o Katatsuki sensei inventou é muito útil. Além disso, a missão na floresta, aquele era o local. Quando usamos a ferramenta ninja pra escanear traços remanescentes de chakra, detectamos vários suspeitos. Caraca, a ferramenta ninja é tipo a ferramenta do Vegeta pra... pra... um deles é o chakra pertencente a um tal de Teguzi. Quando seguimos, pudemos determinar a localização. Entendi. Bom, então, parabéns ao senhor Katatsuki. Grande lenda dos ninjas. Boruto, o que vai fazer agora? Eu vou pra lá também. A gente não pode deixar a zero sair impune disso. Era o que eu pensava. Certo. Vou te dizer onde estamos buscando. Conhece o Monte Igakuri? A nordeste da Vila Oculta da Folha? Há uma fenda que se estende por dez quilômetros no Distrito Sul. Sarada, cuidado! Hum. Ah! Que isso? Sarada! Ei, Sarada! Ah, cara, o que que tá acontecendo? Duelo ao luar. Cadê o Naruto e o Sasuke, mano? Era pra eles estar envolvidos na treta. Vamos pro próximo episódio aí, porque eu tô com muito medo do que pode estar acontecendo, mano. Como pode? Ó, não tavam brincando, né? Tem uma lua e talvez vai ter um duelo. Duelo ao luar. Boruto. O que é isso, mano? Tá fazendo no matinho? Oh, tá bem, muito bom. Eles atacaram a gente. A gente conseguiu se esconder, mas Shikadai e os outros foram levados. Droga! Mas graças a isso, sabemos onde está o esconderijo. Deixei marcas a cada 50 metros. A trigésima é a última. Siga reto de lá e você encontrará o esconderijo. Entendi. 50 metros. Eu cuido do resto. Vocês aí, voltem pra aldeia. 30 marcas? Você vai sozinho? É perigoso demais. Eu sei. Um quilômetro e meio de distância, né? Minha matemática tá em dia ou eu, aluno de Zatas, errei tudo? De humanas. Mitsuki, cuida da Sarada. Quando eu levar a Sarada à Vila da Folha, voltarei com reforços assim que possível. Certo. Boruto. E a Namashi? Eu... eu aprendi um pouco mais sobre ela. no que ela fez, no que que ela passou. Do que se alimentam. Ela odeia o mundo ninja há muito tempo. Mas também tem muito sofrimento ali, sabe? Se não fosse, ela não teria olhado a gente daquele jeito. Eu vou... eu vou tentar falar com ela de novo. Não faça besteira. Não farei. muito bem, mano. Boruto solo style pra cima deles. Não tem por que destruir o mundo ninja. Todo mundo que a gente ama vai ser... vai ser... uma arma não precisa de um nome bonito. Nanashi é perfeita pra você. Olha aí, ó. Quem maltratou e quem deu carinho. E aguente a dor pelo seu clã. E para de chorar. Chorar não vai adiantar nada. Olha aí, mano. Chegando aí, a Nanashi estourou tudo e saiu e falou Boruto! Eu quero morar na Vila Folha e ser uma Uchira boa. Vou ser selada novamente. Ixi... Ixi... Naí, acha que alguém vai conseguir salvar a gente? Eu não sei. Se ele fez a parte dele, eventualmente virá. Hum... Entendo. Eles estão aumentando o poder da corda continuamente e canalizando traços de chakra. Ixi... Muito engenhoso, Teguzi. Que visão lastimável, Katasuke sensei. Que visão lastimável. Eu confesso que fiquei um pouco preocupado quando vocês chegaram perto do esconderijo. Mas, como podem ver, nós capturamos vocês. Entretanto, eu não esperava que o controle mental que eu tive sobre o mundo ninja inteiro se rompesse tão facilmente. Foi coisa sua, não foi, Katasuke sensei. Como você fez isso? O controle mental falhou. Isso é verdade? Hum... Então quer dizer que ele... Ele conseguiu! Hum... Não... Peraí... Você tá querendo dizer que não foi você que fez isso? Então... Quem foi? Fui eu! Caraca, maluco! Quem é você? Jovem senhor! Hum... Você é... Isso mesmo. O ninja que deteve a invasão Otsutsuki e o bravo filho do sétimo Hokage. Oh! Ah, então você sabe de mim. Bom, por essa eu não esperava. Quando o nosso plano se realizou, considerei erradicar todos os clãs conectados ao Kage. Por isso também o observei. Peço perdão por tê-lo feito sem sua permissão. Ah, todas as redes sociais fazem isso hoje. De qualquer jeito o que você fez não importa mais. Bem-vindo ao esconderijo da Zero. Você que é o Mers? Sim, sou eu. O líder da Zero. A entidade guiando esse mundo ninja. Aquele que superará Pain e se tornará um verdadeiro deus. Chega a ser engraçada uma mentira dessas. Não espero que uma criança como você compreenda. suponho que seria tolice perguntar o que veio fazer aqui. Veio resgatar os cativos e destruir nossa organização. Não é? Que bom que a gente se entendeu. Dá uma facilitada. Mas tem mais uma coisa que eu quero fazer. Eu vou salvar a Nanashi. Aquela que você tá usando, sabe? Sério? Deixa eu falar com ela agora. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Você o ouviu. Que isso? Nanashi! Nanashi, eu tô aqui porque eu quero falar com você. Eu não tenho mais nada a dizer. Pode ser. Mas eu tenho bastante. Ó. Você é persistente, hein? No jogo e fora dele. Só me deixa em paz, tá? Dá a meia volta e volta pra sua casa. Você sabe que eu não posso fazer isso. Finalmente eu conheci a verdadeira você. Agora a gente pode conversar cara a cara. Olho no olho. Yes. Que privilégio, hein? Eu encontrei ela. É a Nanashi Uchiha. Vão! Precisamos impedir isso! Isso! Funai é só decorativa, né? Sai da minha frente! O cara usa uma kunazinha pra jogar, pra bater nos outros. É tipo o batarangue, né? O cara joga o negocinho ali aí na hora do bem bom mesmo solta poderzinho e se rebenta na pancadaria e nos jutsu. É... É isso aí. É isso aí. Vamos enfrentar então a Nanashi. Não dá pra usar a técnica secreta ou despertar. O Boruto na vida real pela primeira vez na gameplay. E ele tá tunadasso depois de ver a história do pai dele, né? Então se ele já era um pentelho antes de ficar falando essas coisas. agora inspirado pelo Naruto falando com todo mundo que tem que ser bom não sei o que. E você é Nanashi! Você é Nanashi! Vamos tentar fazer isso com ela também. Estratégia do... Jutsu do discurso. Quanto tempo você for ajudar a zero até que o mundo ninja tenha destruído. Nossa senhora, Nanashi. Você deseja mesmo destruí-lo? Se ele se vai satisfazer você? É claro! O meu God finalmente vai ter o mundo ninja por destruído. Olha só! Eu sei que o seu passado é terrível. Eu vi! Mas... O que você sabe do meu passado? Não pare das coisas que você não conhece! Eu te conheço. Eu sei que você foi tratada com uma arma e que você foi presa injustamente. Mas... Mas olha só! Presta atenção! Fazer isso não vai te salvar! Você não sabe de nada! O que você sabe sobre mim? Escuta! Eu odeio você! Odeio o mundo ninja! Eu tenho esse sentimento desde sempre! E você acha que sabe o que é isso só porque me conheceu há alguns dias? Não sabe! Você é Nanashi! as memórias elas me assombram! A fúria nunca vai lhe deixar! Nunca! Sem mãe! Sem pai! O desespero de saber que ninguém vai lhe salvar! nada! E como você poderia entender? Vamos! Vai vir! A madeira! Quem me colocou nesse caminho? Os ninjas! Vai ao mundo ninja! É por isso que quando eu vejo esses ninjas que me fizeram sofrer? Quando vejo esses ninjas vivendo no mundo ninja sem se preocupar com nada! E eu! 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 Resultado da batalha B de Boruto aí sim hein mano almejei o pior resultado possível Pra ser sincero Eu espero que você Eu pensei que você mudaria de ideia se eu conseguisse conversar com você Parece que foi ingenuidade minha Olha só pensando bem você tá certa eu só te conheço alguns dias eu fui idiota e tá certo eu não fui humilde de dizer que eu te entendo Nós crescemos em mundos diferentes Eu nasci num período sem dificuldades Olha! Empatia! Mas você nasceu durante a era dos estados combatentes e foi usada na guerra O que você carrega no peito tudo que você já passou na sua vida é muito mais sombrio do que eu pensei Tudo que nós poderíamos aprender Nós estamos em lugares completamente diferentes Entender a situação Você finalmente entendeu Não temos nada em comum Mas olha só Isso não quer dizer que eu vou desistir de você Porque se estamos em lugares diferentes Só temos que nos aproximar um do outro Oh, que legal Eu preciso de mais tempo pra entender completamente o que você sente Eu não tive a chance de entender o sofrimento que você passou Mas isso é só por enquanto Não tem que fazer tudo de uma vez Mas por favor me fala de você Conta pra mim o que você tem guardado aí dentro E aí a gente pode pensar no que fazer Pouco a pouco no seu próprio ritmo Vamos trocar essas memórias ruins por outras mais divertidas Pelo menos poder te conhecer através do Ninja Heroes foi muito divertido Pelo menos pra mim Nós dois não somos mais estranhos Caraca, Boruto herdou o jutsu do discurso do seu pai Somos amigos 10x10, hein Nós Nós conseguimos Nós somos amigos Você existe pra glória do clã Destrua nossos inimigos Mesmo o que signifique sua morte Você não precisa de emoções Vai passar o resto da sua vida como uma arma O que é isso? Você idiota Só pode ser idiota Vem cá Você sequer ouviu o que eu falei Então presta atenção dessa vez Eu odeio o mundo Ninja É por isso que eu quero destruir o mundo Ninja E então o meu ódio finalmente vai desaparecer Vai não, filho Trocar as minhas memórias ruins por divertidas Não Não é isso que eu quero Eu só quero destruir o mundo Ninja Olha, você pode falar o que você quiser Eu nunca vou mudar de ideia Não mente Eu não tô mentindo Sim, você tá Para Se você não tá mentindo Então Por que você tá chorando? Então quer dizer que você Cala a boca É culpa sua Para com isso Você tá me deixando confusa Nanashi Enfrente o que te confunde Destrua Boruto Elimine sua hesitação Tenha o futuro que almeja Um Um mundo sem ninjas Nanashi Não escuta ele Você Vai ficar lá Para com isso Para de me fazer sofrer Para Para Eu não consigo Para de me confundir Mais uma luta mano Pra você ver né Tipo Geralmente Isso Não só ali Mas em todos os aspectos da vida Quem vem com a promessa fácil A pessoa Fala Ah é isso aí Né Então tipo A promessa mais fácil E geralmente a promessa fácil Ela não resolve o problema E ela simplesmente Serve pra outros Se aproveitarem Da gente Então né Ficar sempre alerta Com os papinhos Superficiais Promessa fácil Eu vou resolver isso aqui É só fazer isso aqui É tranquilinho Porque normalmente não é E a gente está sendo Usado Tá Então vamos lá Olha Olha você não sabe De nada Então para de Tentar A influência É é Isso aí Eu não sei de nada Eu só Eu só descobri Seu passado Foi só isso Que eu descobri Mas olha só Eu entendo O quanto você tem Guardado no seu peito Eu sei o que te Causa tanta dor Então é só me falar É só me falar O quanto dói Cala essa boca Vamos 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 Meu Deus Acho que aqui a gente Tem que resistir Por um certo tempo Pelo que eu li ali Vamos Acabe com eles Destrua o Shinjo Você não tem pais ou parentes Vai usar seus poderes Para o clã Para de reclamar Vai Acontece alguma coisa? Você pode falar comigo Espera Ela é a... Melhor não olhar pra ela Ela não é como nós Não se preocupa não Não é isso que você está pensando Danache Eu estou aqui Porque eu quero falar com você Quando eu for embora Você vai comigo Não tem que fazer tudo de uma vez Mas por favor Me fala de você Estamos tendo flashback Do próprio episódio agora Quando o canal H era bom Nós dois Não somos mais estranhos Saudades Nostalgia Somos amigos Que isso? Se você reclamar Que o jogo não tinha Caticínio Não tinha nada Meter todo o orçamento Da história do jogo Na história Inédita do game O que? Vem cá O que tem de errado com você? Por que você está sempre na minha mente? O Boruto, minha filha Todas essas memórias horríveis na minha cabeça Então por que eu também estou vendo o seu rosto sorridente? É quem xinga o Boruto Fica pensando nele o dia todo Por que eu vejo o seu rosto? Mesmo quando você me irrita tanto Por que? Por que você? Eu já te disse Que eu não conheço suas memórias dolorosas Eu nunca passei por isso Eu odeio admitir Que não tem nada que eu possa fazer a respeito disso Mas devagarinho Eu posso substituir o seu futuro Por Por alguma coisa divertida A gente pode jogar Ninja Heroes Ou mesmo passear Passear todo mundo junto Enfim Fazer todas as coisas Que você não pôde fazer antes Sabe? Agora eu também posso fazer essas coisas por você Só Só me dá uma chance Uma última chance De você não odiar mais os Ninjas E E não odiar mais o mundo Ninja Boruto Boruto Eu Eu Você me decepciona Nanashi Você não vai destruir o mundo Ninja Para se vingar? Essa não era a origem do seu ódio? Mas nós vamos eu, Merz No final você é só uma criança Eu vou levar, Nanashi Não preciso de algo que não me tem mais utilidade Leve-a Não importa Como é que é? Não tem utilidade para você? Você só vê a Nanashi Como uma ferramenta Exatamente como o clã dela fez no passado Eu sou quase um deus Os senhores feudais Os cinco Kage E as relíquias do passado Estão abaixo de mim Ele te vê da mesma forma Você não liga para isso? Não importa como vocês me veem Contanto que eu possa fazer minhas ferramentas Ninja Nossa Ele me ajudou a criar muitas É sério Eu nunca fui tão feliz assim em toda minha vida Você está me tirando do sério Mas eu vou aceitar sua oferta e levar a Nanashi comigo Sim Eu permito que a leve Porém Só quando eu terminar de usá-la Como assim? Moroto O que? Nanashi O que está acontecendo? Jovem senhor Isso Aí o que você está fazendo? Você acha que nós rompemos a prisão sem ter nenhum tipo de plano? Não, acha mesmo? Ora, ora, meu caro amigo Fique você sabendo que eu sou cauteloso por natureza Já ouviu falar do selo da maldição proibido? Você coloca uma marca de maldição no seu alvo e o controla É que eles fizeram todo mundo, né? Você dá a eles alguma liberdade Mas eles nunca atrairão o usuário Além disso, você pode assumir o comando total sobre eles Caso haja necessidade Não acha que é a forma perfeita de controlar uma arma viva? Nós atualizamos para uma versão moderna O que você acha do enfeite no cabelo dela? É bastante estiloso, você não acha? Eu sou o tipo de cara que liga para as aparências Só arrancar o enfeite então que descontrola ela, mano Ixi Eu ainda posso usá-la para satisfazer meus desejos Eu usarei inteiramente o terrível poder da arma Agora, minha arma Você está livre de suas amarras Você está livre para explodir Nanashi! Boruto Boruto, não hesite Luta! Luta ou você vai morrer! Mas... Não se preocupe Você só precisa lutar como sempre Se você a nocautear Poderemos ajudá-la Não vai ser tão fácil Você está falando sobre uma arma Uchiha Um genin insignificante não é páreo para ela Boruto! Você não tem tempo para pensar nisso Luta! Mano do céu Será que vai rolar? Enfim Temos que feitar Nanashi Mas vamos fazer isso no próximo vídeo Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Um grande abraço para vocês Valeu e tchau! Tchau! Tchau!